SAG, ISSO RESISTÊNCIA AÊ, sem o zuzu com meu nome, invejoso sai pra lá Pras mentes que estão com fome, meu gasto vem alimentar É tipo isso, eu não boto por cima, o saim suando a camisa Nem vem roubar minha brisa que lá não para É tipo a formiga Eu durmo tarde e acordo cedo todo dia Pra virem dizer que foi sorte O que seria de mim se não fosse a poesia Na melhor das hipóteses, a morte E quebrar guilhões virou rotina Juntar milhões, quem sabe um dia Entre furacões e calmaria Eis que emerge a minha escrita, eu vou Preto, periférico, romântico e escritor Nape de artista e pique de jogador Passo muito tempo acordado, por isso que sou sonhador Por fora, casca bruta Mas por dentro, transborda a mão E contrariado estatístico, estou vivo Tenho um checkmate no sistema Quando lancei meu primeiro livro E de quebra, quebrei as algemas E eu não paro, isso que assusta Se é itinerário, estou na rua Preto caro, que nem mansamussa Eu exalo o aroma da lua E sem clap, clap Quero cash, cash Onde eu estiver Poesia, GPS Parei na frente do espelho E gostei do que eu vi Finalmente Preto, bonito, cheiroso E muito consciente Não aceita essas correntes Não vou entrar pro Scott Suas migalhas não são suficientes Vem, carimbar meu passaporte Te incomoda Eu tenho a sua estima Perdão É que esquece o meu ar E pro terror do senhor A senhazinha Em quatro idiomas Se desenrolar Eu vou continuar Não paro de caminhar Esquerro, vou me salvar Restrito pra inspirar Eu sento pra escutar Semente se vão brotar Os alinhados vão me puxar Minhas alas estão abertas Estão prontas pra voar Eu já disse Eu já disse Eu não me encontro com pouco Quero tudo que é meu por direito E quando me verem brilhando no topo Vou poder dizer Tinha que ser preto Levarem suas votas Jurados e juradas